Ela tinha o dom da dança, sabe? Ela sabia o que era dança, ela sentia o que significava dançar. Desde criança que eu queria fazer dança, a minha família não permitia. Então eu comecei a estudar dança com 23 anos, bem tarde. Então nós começamos com a Ianka Rudska no tal salão imenso do último andar dos diários associados. Aí a gente foi fazer esse curso e era um curso totalmente diferente do que tudo que se conhecia aqui, com essa mestra polonesa. Porque aí a Ianka foi convidada para ir para a Bahia e fundou a escola lá e nós, quem ficou em São Paulo, não sabia o que fazer. E daí conhecemos uma moça que nos indicou, a Maria Duchanes. E aí como nós ficamos perdidas sem a Ianka, não tinha mais professora de dança, ela falou que estava fazendo um curso de dança com a Maria Duchanes lá no Sumaré, na casa da professora. Aí nós fomos para lá ver como é que era, né? Bom, vamos ver se a gente consegue continuar dentro da linha moderna, já que a gente recusou o clássico. A pessoa mais encantadora que existe no mundo, mas ela é uma pessoa discreta, muito fechada, muito delicada, dava aula na casa dela. Ela era assim muito restrita a pequenos grupos, ela trabalhava com a gente sem nenhum autoritarismo, oposto de todas as professoras de ballet, delicadíssima. E ela procurava ver, em cada aluna, ela não tinha grupos grandes, né? Ela procurava ver o que cada uma precisava. Ela dava as aulas em geral, mas ela trabalhava cada uma diferente, de acordo com as necessidades de cada uma. Então era muito especial, muito especial. E a Maria Duchanes era da linha do Laban, ela conheceu o Laban. É que, é claro, ela tinha uma deficiência física, ela não podia mostrar tudo o que ela queria, era muito de fé. A Yanka mostrava e a gente ficava assim babando e imitava. Mas ela não, ela procurava explicar o movimento e corrigir cada uma de acordo com as suas dificuldades. Ela tinha, ela era muito assim, personalista, não sei como se chama. Ela corrigia cada uma do jeito que precisava. Não era uma correção genérica. Ela dava aula para todas, mas o que ela percebia de dificuldade, ela corrigia cada uma de um jeito diferente. Então era muito especial. Ela tinha uma fisioterapeuta fantástica, chamava-se Ruth Metzmer. E aí ela aproveitava também as coisas que ela aprendia com essa Ruth Metzmer, acho que era doutora, era fisioterapeuta. E ela aplicava na gente também, quando ela achava que a pessoa tinha dificuldade e não conseguia fazer os movimentos por causa da dificuldade, ela aproveitava os ensinamentos dessa fisioterapeuta. Era uma pessoa de uma dedicação ímpar. Ela se dedicava aos alunos, ela não fazia uma coisa assim tão genérica, sabe? Ela modificava a maneira de ensinar se ela notasse que o aluno precisava de um outro jeito. Era uma pessoa muito especial. Eu acho que a Maria Dústia nunca teve ninguém igual. E era fantástica ela ter essa possibilidade toda, sendo que ela quase não podia mostrar o que fazia. Olha, ela era tão generosa que ela sabendo da minha dificuldade com o horário, ela me cedia o estúdio dela na hora do almoço para eu treinar. Porque eu fazia isso porque eu queria, eu comecei tarde, conforme eu já disse, então eu queria melhorar. Mas eu precisava fazer uns exercícios que ela não dava o tempo todo. Aí ela cedia o espaço dela para na hora do almoço eu ir lá e ficar treinando. Isso para mim foi uma benção, eu agradeço muito poder ter feito isso. A maneira de ensinar que nunca se tinha conhecido nada parecido neste país. Nunca antes neste país. Porque realmente eu acho que ela usa a metodologia do Laban, mas como ela usa só ela? A dona Maria usava o método do Laban, a moda dela. Usando todas essas coisas que eu estou te falando, esse conhecimento de corpo que ela também tinha pela fisioterapeuta, essa dedicação que ela tinha de perceber a dificuldade de cada um, para trabalhar com cada aluno de um jeito diferente. A Maria Duchenes tinha, aplicava a metodologia do Laban para usar também na motivação das improvisações. Começou uma moda de improvisação que as pessoas, ah, faz o que você quiser. Não é nada disso. Não era isso que a dona Maria ensinava. Tem nada de fazer o que você quiser. Ah, tá bom, tá bom lá. Então realmente pegou um pouco a moda da improvisação, mas sem o conhecimento que ela tinha. Porque ela sabia o que motivar, o que, como trabalhar para que a pessoa improvisasse dentro de determinados critérios. Ela usava o método, muito bem, como ninguém. Eu acabei me virando para o teatro e não para a dança. Primeiro porque eu comecei muito tarde, como eu falei, eu não tinha muita chance de ser bailarina. Eu captei muito essa metodologia. E eu gosto de teatro. Quando ela dava um tema, entende? Eu me saía melhor do que quando eu simplesmente ouvia música e dançava. Ela dizia isso para mim, que eu tinha uma tendência teatral. Tanto que algumas vezes que a gente fez pequenas coreografias, pequenas apresentações, ela sempre me colocava numa linha assim de expressar alguma coisa, além do movimento sozinha. E, de uma certa forma, ela descobriu isso em mim. E, por acaso, teve um período que eu deixei. Eu fui trabalhar em Belém do Pará. Eu fui dar aula em Belém do Pará. E aí eu fiquei três anos fora. De modo que eu me afastei da dona Maria. E eu criei umas apostilas, umas coisas para adaptar para o teatro. E ela aprovou. Depois eu mostrei para ela. Ela falou, não, você está certo o que você está fazendo. Eu adaptei o método para o teatro. Do jeito que eu achei. E ela me deu apoio. Então, aí eu fui em frente. E depois, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui, durante 30 anos, professora da Escola de Ars Dramática da USP. 30 anos. Foi lá que eu fiz a minha carreira sólida. Eu só diria que ela foi a pessoa mais generosa que eu conheci na minha vida. De uma delicadeza, de uma sensibilidade. E ela só não dançava porque ela teve um problema físico. Mas bastava ela mostrar um movimento que a gente já ficava encantada. Porque era muito bonito. Ela tinha o dom da dança. Eu acho que ela foi, assim, uma pessoa que fez um bem enorme para todas as que tiveram a chance de estudar com ela.